O ator americano Tom Hanks anunciou nesta quarta-feira nas redes sociais que está com o novo coronavírus. A mulher do ator Rita Wilson também está com o vírus. O casal está em viagem pela Austrália. Tom Hanks, de 63 anos, escreveu que se sente um pouco cansado, como se estivesse resfriado, com algumas dores. O astro de filmes como Forrest Gump, Náufrago e Filadélfia informou que está em isolamento voluntário. Forrest Gump